Olá galera, hoje a gente ficou mais um segundo ano, eu estou aqui só pra mostrar um pouquinho do meu dia, ver como é que tá indo, daí né, tudo numa boa, olha, eu passei mal hoje, fiquei mal, eu fiquei com tontura, dei com o meu de cabeça depois, deixa eu ver se tem uma peça aqui, aqui ali, esses caras tão construindo uma coisa lá, vocês já devem terem visto, mas daí surgiu uma ideia na cabeça, que tal eu fazer um desenho no chão, Então já deixa o like aí primeiro, tá indo, o próximo vídeo eu vou mostrar, pronto, né, né preta, dá oi pra galera, uau, né pretinha, É, vamos agora para o vídeo, uuuh, inscreve no canal e deixa o like, para isso eu vou usar um giz, E de um chão limpo, não é pretinha? Eu vou começar a fazer um desenho, Tô com uma dor de joelho, Tá pretinha, deu, muito obrigado já, Já me ajudou bastante, Já vai ter a cabeça, Já vai ter a cabeça, E deu, terminou, Uma coisa, vamos fazer a parte mais difícil, Tô indo aqui, E deu, Deixa eu fechar aqui, Oi mãe, Que desenho bonito, né? Olha, vamos continuar aqui, Ai, 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 E tá de potência, Quero preencher mais aqui, Legal, Tá faltando uma coisa aqui, Eu quero botar alguma coisa aqui, Pertinha, concorda? Concordo, Eu vou botar aqui uma, Vou fazer, Não, não pisa, Ela pisa alguma coisa, É, então terminou o vídeo, né? Vamos terminar o vídeo, Ela não me larga, né preta? Mas, bom galera, foi isso de hoje, Espero que vocês tenham gostado, Muito obrigada, E tchau, Deixa o like e se inscreve no canal,